Ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos Comunhão, vinho e pão Como o vale o desce da montanha Sobre a relva nosso chão Comunhão, vinho e pão Encontrar em Cristo o bom tesouro Meus amigos e irmãos Todos juntos Estamos vivos Somos gente Temos ar Todo ser que respira louco é o Senhor Somos arte Criação Som Fúria Bonança Alegria Certezas, riso e tristeza Temos no mundo Mas não somos nesse mundo Somos fortes Pois a alegria do Senhor é a nossa força Somos igreja E estamos em Cristo E se Deus é por nós Quem será contra nós? E você? Onde está? Com quem está? A que mundo pertence? Renove a sua mente 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 E aí galera Rapaz de Cristo Eu sou Alessandro Velten E eu e a minha família Chegamos na Bíblia Para trabalhar com a juventude Queria te convidar Para o próximo sábado Dia 22 de fevereiro Às 19 horas Aqui na igreja Para o nosso encontro da juventude Venha conhecer os projetos Que temos para você Deus te abençoe Venha e renove a sua mente Venha e renove a sua mente Vinho e pão Alegria Enche toda a casa Aleluia Glória a Deus Comunhão Comunhão Vinho e pão